Fala galera, mais um vídeo do canal Playhard, canal mencionando o YouTube. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Para quem já conhece, estou hoje com mais um vídeo. E galera, esse vídeo vai ser muito rápido. Eu estou aqui praticamente só para lembrar a galera que não acompanhou o canal na semana passada para falar para vocês aí que a Supercell confirmou que a partir de amanhã, dia 23 de novembro, vai começar a sair Sneak Peek da nova atualização. Eu vi muita gente que não sabia o que era Sneak Peek. Provavelmente são novos jogadores aí do Clash of Clans. E Sneak Peek é quando a Supercell divulga antes da atualização o que vai vir. Vai falando aos poucos aí. Todo dia ela lança uma nova coisa que vai vir aí na nova atualização. E é uma hora do jogo que todo mundo fica muito empolgado porque todo mundo está esperando aí há muito tempo essa atualização aí do centro de Vila 11. Então amanhã eu quero ver aí todo mundo ligado no canal Playhard porque eu vou tentar atualizar aí o máximo possível vocês sobre a nova atualização. Se você quiser receber aí notificação, se quiser receber aí todos os vídeos que eu postar da nova atualização, basta você se inscrever no canal e marcar aí para receber notificações que aí se você tiver o aplicativo do YouTube no seu celular, o aplicativo Apita, e fica muito mais fácil aí para você ver os novos vídeos. Então é isso aí galera, amanhã finalmente chegou a hora de ver como vai ser a nova atualização, o que vai vir de novo além das coisas que eles já falaram. Eu estou muito ansioso, comentem aqui embaixo nos comentários o que vocês aguardam aí para essa atualização gigante que vai vir no Clash of Clans. Ninguém sabe exatamente o que vai ser essa atualização, todo mundo aí está na expectativa, eu estou vendo aí gente postando até lista de sneak peek que vazou aí na internet, será que é verdade, será que é mentira? Ninguém tem certeza de nada, a única certeza aí que a gente tem é que amanhã vai dar uma merda do caralho nesse canal Playhard porque eu vou postar vídeo aí de tudo que aparecer na atualização e eu quero ver todo mundo de olho aí nessa porra. Só para finalizar o vídeo então, eu postei um outro vídeo hoje que era um vlog que eu fiz aqui nos Estados Unidos numa viagem que eu fiz ontem. Então se você quiser conferir lá, ficou bem da hora, o pessoal está curtindo muito, é só clicar no primeiro link da descrição que vai ser aí o vídeo fazendo uma zoeira aí na neve aqui nos Estados Unidos. É nóis, tamo junto, canal Playhard, valeu, fui!